E um homem de 54 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 4 anos de idade. 4 anos de idade. O nosso jornalismo apurou que o abusador foi flagrado pela polícia em cima de uma cama nu, ao lado da vítima. É um absurdo. O caso é da cidade de Betânia do Piauí. Segundo informações da polícia militar, o crime foi flagrado por um irmão da vítima que contou para outra irmã. Essa ligou para a polícia que rapidamente chegou ao local e conseguiu capturar esse monstro, que seria ficante da mãe das meninas, das crianças. Na casa estavam apenas os suspeitos, os dois adolescentes e a criança. A mãe dos menores de idade foi encontrada alcoolizada na casa de uma vizinha. O conselho tutelar foi acionado porque essa mãe não tinha sequer condições de acompanhar o caso. Pura negligência. Foi relatado à polícia por uma das adolescentes que anteriormente o suspeito já havia lhe oferecido dinheiro para que ela permitisse que ele tocasse em seu corpo. Esse suspeito não era namorado da mãe das crianças e frequentava a casa de vez em quando. Ele está capturado e segue preso. Nós temos mais informações desse caso com a delegada à frente desse crime horrendo, que é estupro de vulnerável. Os detalhes agora para você. Correu um triste fato na cidade de Betânia do Piauí. Foi encaminhado para a delegacia de Paulistano um suposto caso de estupro de vulnerável em que a vítima seria uma criança de apenas 4 anos de idade. Um irmão da vítima de apenas 14 anos teria flagrado um homem que tem um relacionamento casual com a mãe das crianças nu dentro do quarto com a menina de 4 anos que estaria bastante assustada. Naquela ocasião estavam na residência apenas o acusado e 3 menores de idade que são os filhos da dona da residência em que aconteceu o fato. Ela não se encontrava em casa naquele momento, tendo relatado que estava na casa de uma vizinha. Os irmãos da vítima, que são dois adolescentes, um de 14 e outro de 16, é que teriam acionado a polícia militar. A polícia civil representou pela prisão preventiva do flagranteado e o pedido foi deferido pela justiça. Ele agora será encaminhado para a penitenciária de Pico. Tá aí, gente. Imagine a reação dos policiais ao se depararem com essa cena. Esse homem adulto ao lado dessa criança nu. A criança nua. Que mundo é esse? É um desatino. É um desacato à sociedade como um todo. Estupro de vulnerável. É um mal que corrói a alma e a vida dessas crianças. E diariamente a gente traz casos aqui. Não é novidade para você de casa. Mas a cada caso, o absurdo se torna maior. Não serve de exemplo. Olha que absurdo, eu não vou fazer isso, não. A cada caso, a cada dia, mais um caso. Isso é preocupante. Eu espero que a polícia mantenha esse monstro preso. Ele já havia tentado tal ato com outra pessoa da família, com a adolescente, a irmã. Como não conseguiu, partiu para a criança de apenas quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Olha o trauma na vida dessa criança. E essa mãe, gente, totalmente negligente. Alcoolizada na casa do vizinho e a criança com um estranho. Não era uma pessoa de confiança. Um ficante. Ele aproveitou aquele momento, que essa mãe estava ausente, para se aproveitar da criança de apenas quatro anos de idade. Ainda bem que os irmãos estavam lá, perceberam, viram a situação toda e fizeram o certo. Acionaram a polícia para pôr um fim a esse ciclo de violência sexual. Isso é preocupante. Essa mãe, ela também deve responder. Como deixar uma criança indefesa nas mãos de um monstro desse? A polícia teve que chamar um outro integrante da família, porque a mãe não tinha condições. Estava totalmente alcoolizada. Cadê o pai dessas crianças? Cadê aqueles que deveriam proteger essas crianças? É revoltante. É um caso revoltante. Não pesa só sobre a mãe, pesa sobre o pai, sobre os demais integrantes dessa família. É uma total negligência com essas crianças.